Sim, os preços estão um pouco menores. Nas placas dos poços, eles estão em média R$ 3,39 no litro da gasolina e R$ 2,19 o etanol. A redução é de pouco mais de 3% se comparado ao início do mês. Esse fiscal de loja percebeu a queda no preço do combustível, mas ainda espera que esses valores caiam um pouco mais, chegando, quem sabe, aos preços praticados há cerca de dois meses. Voltar os 15, 20% que estava há um mês atrás. Mesmo assim, a pequena economia já ajuda. Já ajuda. Tudo que podemos economizar é bom. Já essa psicóloga de Araguari vem todos os dias trabalhar em Uberlândia. Para driblar os preços, ela tem optado por abastecer impostos na estrada. Parar nas bombas de Uberlândia, só em casos extremos. Eu como vou e volto quase todo dia, eu prefiro abastecer na estrada, que eu estou achando mais barato. Eu consigo achar a diferença de preço de 20 centavos por litro. E isso, para quem vai e volta todo dia, é muita coisa. Significa muita coisa no fim do mês. Essa variação do preço, segundo a Minas Petro, faz parte da concorrência natural do mercado. Em nota, eles divulgaram que não ditam os preços praticados pelo mercado. E ainda desconhecem qualquer reajuste nos preços dos combustíveis anunciados recentemente pelo governo federal ou pela Petrobras. Obrigado. 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 Obrigado.